E a Estética Nodera ampliando cada vez mais promoção pra você. Aqui você cuida da pele, você cuida do corpo, gordura localizada, estria, celulite e a parte de ginástica também. São duas unidades. Eles estão com promoção essa semana com preço imperdível em limpeza de pele, gente. Olha, são esteticistas, todas profissionais, porque aqui não entra se não for campeã, né? As meninas usam produtos de primeira, sabem trabalhar no seu rosto, eliminar tudo aquilo que te incomoda. E essa semana, limpeza de pele, você paga R$ 29,90, um belo presente pro dia dos namorados, né? E você vem, se cuida, fica bem bonita pro dia doce, tá aí lindinha, perto do seu namorado. Tem o Dibitron também, que é um aparelho importado, que vai massagear os músculos do seu rosto, assim, deixando você mais bonita, mais aliviada, pra você se olhar no espelho e se sentir outra. Isso é fundamental. Na parte corporal, tem promoção também, tá? Tanto os aparelhos pra gordura localizada ou pra celulite, tanto como bronzeamento artificial também, você vai pagar R$ 5,90 a sessão. Só que no horário das 10 às 15 horas. Então, se você vier nesse horário, usar um dos aparelhos e fizer o bronzeamento artificial, você vai pagar R$ 5,90. Brincadeira, né? Agora, lá na climação, além de tudo isso que eu te falei que tem aqui, tem lá também. Só que tem mais coisa ainda, tem ginástica, tem judô, tem karatê, tem musculação, tem hidroginástica, que tá na promoção também. Então, você vai pagar R$ 39,00 por mês pra fazer todas essas modalidades, se você quiser. Então, um dia você faz hidro, no outro dia você faz musculação, e paga R$ 39,00 por mês pra você se sentir bonita, hein, né? Porque espiritualmente a gente tem que estar bonita, mas fisicamente também. Se olhar no espelho e se sentir um super astral. E a promoção da Estética Onodeira até sexta-feira, eles estão de segunda a sexta, das 7h às 21h30, e sábado, das 8h às 17h. Dois endereços, Avenida Cotovia, 350, aqui em Moema, e na Rua Muniz de Souza, 1264, lá na climação. E o telefone deles é 279-0311 e 542-5988, levante o astral, aqui na Estética Onodeira.